Vamos lá, galinha, a questão 40, a página 45, aqui uma questãozinha de ondulatória bem interessante da OSP. Olha a página 45, o exercício 40, vamos ver. Na lavada da Conceição de Florianópolis, em um determinado dia, o vento produz ondas periódicas na água de comprimento igual a 10 metros, que se propaga com velocidade de 2 metros por segundo. Então ele deu o lambda da onda que se propaga, 10 metros, e deu a velocidade da onda, 2 metros por segundo. Um barco de 3 metros de comprimento, inicialmente ancorado, e após certo tempo navegando, é atingido pelas ondas que fazem oscilar periodicamente. Realmente, o barco está lá, então à medida que as ondas passam por ele, ele oscila. Seja ancorado, que vai de repente, né, oscilar mais lentamente, se ele andar contra as ondas, vai oscilar um pouco mais rapidamente, né, aumenta a frequência de oscilação. 01, então ele quer as situações corretas. Ele falou só o comprimento do barco, então, né, ele falou o tamanho das ondas, 10 metros, certo, e ele falou do tamanho do barquinho, certo? O barquinho, então, aqui tem 3 metros. Está flutuando o senhor da mão? Deslizando o senhor das ondas aí, que é legal. 01. Estando o barco decorado, ele é atingido por uma crista de onda e oscila uma vez a cada 5 segundos. Poxa, se eu sei a velocidade e sei o lambda, eu consigo opular a frequência da onda, né? Veja o que uma lambida faz, a velocidade é 2, o lambda é 10. Achei a frequência, que é 2 sobre 10. A frequência é 1 quinto, ou 0,2 hertz, né? Certo? Ou seja, não chega nem a completar uma oscilação por segundo, né? Ele diz que é quando oscila uma vez a cada 5 segundos. O número, o tempo que demora para completar uma oscilação é chamado de período, né? E o período é o inverso da frequência. O inverso de 1 sobre 5 é 5. Então, de fato, né? A cada 5 segundos ele completa uma oscilação. Ele vai acompanhar as ondas, certo? Absolutamente o tamanho do barco. Olha, só se fosse um navio, né? Um barco muito grande, ou um barco com mais de 10 metros, pelo menos, um super barco pesqueiro aí, para que ele não oscilasse tanto, né? Mas, mesmo assim, a cada onda batendo no pico dele, a tripulação sente esse tranco, né? E dá uma oscilada pequena. Então, eu lembro que quando eu fiz essa questão, a minha preocupação foi o tamanho do barco. Eu acho que caiu no meu banco, a senhora, com essa questão aqui. O tamanho do barco me deixa o cabreiro. Porra, ele falou que o barco tem 3 metros, cara. Eu acredito que era para mostrar que ele era menor que a onda, entendeu? Então, que ele ia conseguir acompanhar a onda. Eu acho que era essa a ideia do cara. Então, verdadeiro. 0,2. Estando o barco encorado, ele oscila 5 vezes em cada segundo. Não, imagina, cara. Certo? É... Se fosse 5 hertz a frequência, né? Mas é 1 sobre 5. O período é que é 5. Então, falso. 0,4. Estando o barco navegando com velocidade de 3 metros por segundo, na direção de propagação das ondas, mas em sentido contrário a elas, ele oscila uma vez a cada 2 segundos. Gente, nessa hora que o barco, né? Imagina que as ondas estão indo para cá e o barco vai para lá. Sentidos opostos. Seria equivalente ao barco estar parado e as ondas atingirem o barco com uma velocidade que é a soma das velocidades, né? Certo? O importante aí é a velocidade relativa. A velocidade que o barco e a onda têm em relação ao outro. O barco, ele falou que é quando? 3. Se o barco avança com 3 metros por segundo e as ondas vêm a 2 metros por segundo, qual é a velocidade relativa, pessoal? 5. Concordam? A gente se aproxima com a velocidade de 5 metros por segundo. Então, a velocidade relativa é 5 metros por segundo. Veja o que uma lambida faz. Será que o lambda vai mudar? Será que o lambda da onda vai mudar nessa situação? Não, né? A onda está definida já na água, né? A única diferença é que agora a gente está mostrando uma velocidade maior. Então, a velocidade é 5, o lambda continua sendo 10, está multiplicando, basta dividido. Então, a frequência agora deu 1 sobre 2 hertz. É meia oscilação a cada segundo. Então, é uma oscilação a cada 2 segundos. O que ele falou? Uma, ele oscila uma vez a cada 2 segundos, que é o período, né? O período é o inverso da frequência, 2 segundos. Beleza? 0,8. A frequência de oscilação do barco não depende de sua velocidade de navegação, mas somente da velocidade de propagação das ondas. Não, não. O fato de a gente ter calculado a 0,4 provoca a velocidade do barco, interfere na maneira como ele vai trepidar. Isso é até intuitivo, né? Se o barco tivesse um comprimento um pouco menor, a frequência de sua oscilação seria maior. Ele já tem a frequência de oscilação da onda, né, gente? Como é que ele vai oscilar mais que a onda, se é a onda que eu faço oscilar? Se ele tivesse um tamanho muito maior, a gente poderia dizer que ele ia oscilar um pouco menos, né? Mas, não, não dá para dizer que um barco menor ia oscilar mais. De jeito nenhum. As outras que o fazem oscilar. 32. A frequência de oscilação do barco não depende do comprimento da onda, mas somente da velocidade de propagação da mesma. Ué, mas para calcular a frequência, eu não usei o lambda? Eu usei, né? Então, se o lambda fosse diferente, a frequência seria diferente, o período seria diferente. Falso. 64. Estando o barco navegando com velocidade de 3 metros por segundo na direção de propagação das ondas e no mesmo sentido delas, ele oscila uma vez a cada 10 segundos. Agora que ele está na mesma direção das ondas, ele vai ultrapassar as ondas, né? Então, ele vai para cima das ondas com que velocidade? É, a velocidade relativa agora é 3 menos 2 dá 1 metro por segundo. O formato da onda mudou? Não. Não. Vejam o que uma lambda faz. Velostade é 1, lambda é? 10. Está multiplicando, passou dividido. 1 sobre 10. Então, qual é o período? 10. O que ele disse? Uma vez a 10 segundos. Oscila uma vez a cada 10 segundos, que é o período, né? De fato, foi o que aconteceu. 68. Opa, 69. Show de bola. Vamos para a próxima. Não liga essa questão, tá? Uma questão que não deu índice de acerto muito grande, apesar de não dar para ser uma questão difícil, mas uma questão de nível médio, pelo menos, com certeza. Ótima escolha. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada.